Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a nossa gostosura de hoje, que está um escondidinho de brown, doce de leite e leite ninho, uma delícia! Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia! E aqui vamos iniciar com um brigadeiro super cremoso de doce de leite. Uma lata de leite condensado ou uma caixinha, a critério aí de vocês, o que vocês estão acostumados a utilizar, vamos usar também, para nossa receita, uma caixinha de creme de leite. E para essa receita, eu estou usando uma lata de doce de leite cozido. Pessoal, que virou doce de leite, né? Mas aí fica a critério de vocês também, tem muitas marcas maravilhosas que já tem pronto, então você pode estar utilizando também para fazer esse brigadeiro. Vou deixar num ponto mais molinho, que vai ser a nossa cobertura do nosso escondidinho de brown de hoje. Aqui o meu ficou até um pouquinho mais marronzinho, normalmente 30 minutos. Quanto mais tempo você deixar ele cozinhando após o apito, mais moreninho ele fica. Nesse ponto, eu já vou tirar, tá? Vocês vão perceber que ele vai ficar, ó, vai ficar bem cremosinho, não vai ficar muito duro não, tá? Então, tudo depende daquilo que você quer o seu recheio. Se você quiser para recheio, você deixa mais um pouquinho, que aí ele fica num ponto firminho para recheio. E agora aqui para a nossa mousse, vamos acrescentar aqui na batedeira. Pessoal, vocês podem fazer uma receita ou a metade da receita. Também fica aí do jeito a critério de vocês, a quantias que vocês vão usar. O meu aqui rendeu 15 potinhos de 170 ml, tá? Então, se você quiser fazer uma quantia maior, aproveitar a batedeira, aí fazer uma batida só também dá super certo. Então, aqui para essa receita, vamos usar meia caixinha de creme de leite, meia caixinha de leite condensado, os dois, está geladinho. Usei 4 colheres de sopa de margarina, 10 colheres de sopa de leite em pó e aqui meia colher de sopa, estou usando emulsificante. Pessoal, podem ficar tranquilos, que essa quantia de emulsificante só vai dar a cremosidade necessária aqui. É bem pouquinho que a gente está utilizando na receita, pessoal. Não é nada exagerado não, tá? Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, quanto a emulsificante, né? O pessoal se preocupa bastante, com razão, mas pode ficar tranquilo. Com essa receita não tem problema algum, porque a quantia não é exagerada não. E aqui a gente vai deixar bater muito bem e volto aí mostrando para vocês, ó. Desse jeitinho aqui, a gente continua batendo, velocidade, você pode observar também que fica um creme um pouquinho mais clarinho. Ah, o que eu estou utilizando é leite em pó, tá? Não é composto lácteo, não. Aqui acrescentei também na nossa receita 150 ml de chantilly bem geladinho, estou usando o Norcal Chanty. E aqui vai dar a leveza que o nosso recheio precisa, sim. Esse 150 ml vai fazer toda a diferença na cremosidade do nosso recheio de mousse. E o nosso mousse de leite em pó vai ficar delicioso. E aqui a gente segue batendo para incorporar todos os ingredientes. E olha a nossa mousse prontinha, mostrando para vocês. Essa cremosidade. Essa mousse aqui, pessoal, serve para você colocar em bolo no pote, tortas, desde que sejam montadas em potinhos, tá pessoal? Porque olha aqui a cremosidade dela. E ela não vai ficar firme, se for para fazer um bolo recheado, eu já não indico para vocês, porque não vai parar no bolo, tá? Porque ele é um creme bem cremosinho, molinho e delicioso ao mesmo tempo. E aqui a gente segue com os nossos potinhos da Galvonotec. Esse aqui é o G679. Coloquei na manga de confeitar e aqui com o bico 1A da Cake Brasil, assim espalha melhorzinho aí nos potinhos também. E aqui a gente vai olhando, vai observando e vai fazendo aí os nossos potinhos. O brownie, é claro que eu vou deixar a receitinha aí para vocês, é delicioso. Você pode fazer ou de nescau ou com chocolate. Pessoal, fica a critério de vocês, do gosto de cada um aí. Vocês podem perceber o quanto ele ficou molhadinho, sim, molhadinho no capricho o nosso brownie. Escondidinho de brownie. Que tal para hoje? Ah, está saindo aqui de dois córregos essa delícia aí. E aonde está chegando esse escondidinho? Gostaria muito de saber a cidade com que você está assistindo as receitas. E convidar você que não está inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho para chegar as notificações das novidades que estão aparecendo aí no Confeitando. E agradecer muito a você inscrito também no canal. Olha o nosso brownie super fofinho, molhadinho, pessoal. Sim, fica uma delícia. Quem já fez brownie e se apaixona por ele, né? Vou mostrar a casquinha para vocês. E aqui a gente vai seguir montando todos os nossos potinhos. E toda receitinha é claro que vai ficar aí no box de informações aí para vocês. Olha o nosso recheio. E é essa textura que eu deixei e mostrei para vocês, ó. Então, se você quiser para rechear, também você vai ter que apurar um pouquinho mais. E aqui vai ser a nossa cobertura aqui do nosso escondidinho de hoje. Estou usando aqui, vou colocar aqui por cima, é claro que a gente vai dar um charme aqui, fazer no capricho com aquele acabamento aqui com o Bico 22 aqui da Cake Brasil. Também optei por colocar na manga também, ó. Olha que lindo que vai ficando os tracinhos na parte de cima. Sim, sempre caprichando aí, fazendo um acabamento no seu produto, que é tudo que chama a atenção. Além de fazer com produtos de qualidade. E aqui a gente segue com as coberturas. Então, lembrando que rendeu 15 unidades, tá? Essa quantia de produtos que eu vou passar e deixar aí na descrição do vídeo para vocês e que eu bati também. E é claro que aquela colherada deliciosa aí para vocês. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam até o final. Que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus. E é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo. E é claro que eu vou passar aqui. Obrigado.